Saquem suas fichas e rolem seus dados, porque está começando mais um vídeo aqui no meu... Eu sou o Jonathan e esse é um vídeo de aviso e é um vídeo de preview, por assim dizer, da minha viagem para São Paulo, porque eu vou na CCXP. Meus queridos, que saudade que eu tava de vocês, que saudade eu tava de gravar. Talvez não tanta saudade de editar esse vídeo, que eu vou ter que editar logo, logo. Mas, enfim, nesses dias 31, 2 e 3 de dezembro, ocorre a Comic Con Experience 2023, a décima CCXP já feita. E eu vou. Eu não vou em todos os dias, tá? Eu vou estar em São Paulo durante todos os dias, mas eu não vou na CCXP todos esses dias. Eu vou pra São Paulo na quinta-feira, que é o meu dia de folga do trabalho, né? Eu tô dando aula de novo. E eu vou lá, é claro, pra prestigiar e para mostrar todo o meu amor que eu tenho à Tormenta. O pessoal vai estar divulgando várias coisas interessantes lá. Vai ter lançamento de livro novo do Lucas Borne. Vai ter o lançamento do curta-metragem de Tormenta. Aquele curta-metragem que foi financiado lá no financiamento coletivo do Desafio dos Deuses. Ou foi no Tormenta? Não. Foi no Tormenta 20, lembrei. Foi no financiamento coletivo do Tormenta 20. A minha intenção vindo lá pra CCXP é pra gastar bastante, tá bom? Eu vou comprar várias coisas. Eu quero comprar alguns livros e quadrinhos que eu não tenho. Minha intenção provavelmente é pegar O Neve do Dragão, The Bride, e as duas edições de 20 deuses, que eu não tenho, que são os mangás ambientados em Tormenta, né? A gente tem The Bride, tá? Tem o Dungeon Crawlers na versão grandona, mas eu tenho o Dungeon Crawlers pequenininho, eu gosto dele. Talvez, de repente, estiver ali num preço bacana, num formatinho bacana, de repente até compro, mas não é a minha intenção. Eu também não sei se vai ser colorido. Dungeon Crawlers original, ele é colorido, né? Vou lá pegar autógrafos. Eu tô com os livros aqui pra mostrar pra vocês quais os autógrafos que eu quero pegar. Então, coisinha muito rápida de se explicar e de se falar. Primeiramente, e mais importante, quero levar meus três primeiros LED que são autografados pelo Lobo. Então eu quero levar pro Trevisan autografar e ficar para sempre juntinhos os autógrafos do Trevisan e do Lobo aqui nas minhas primeiras três edições. Vou levar meu Califor. Ele tá ainda encapadinho, porque eu joguei ele digital, mas eu quero levar ele, porque ele é o único livro que tem só o nome do Gui. Então eu quero ter o autógrafo dele no livro que é só dele. A Gerda Alma, quero autógrafo nele. Eu, particularmente, acho O Deus é no Labirinto um livro muito mais foda, mas esse livro aqui tem um significado muito especial pra mim. Eu até já falei isso pra Karen umas duas vezes e provavelmente eu vou falar a terceira pra Karen lá na CCXP. Espada da Galáxia, livro do Marcelo Cassaro, então eu vou ter a assinatura dele aqui no Espada da Galáxia. Eu ainda não li ele, porque eu tô sem tempo, mas eu quero botar o autógrafo dele nesse livro aqui. Porque esse livro, cara, ele, por eu ter olhado pra ele, eu tive uma ideia e eu tô começando a desenvolver essa ideia. Bem aos poucos, como eu disse, eu tô sem tempo. Mas isso aqui, por causa disso aqui, talvez eu tenha um material muito foda pra lançar na Iniciativa Tormenta 20 no futuro aí próximo. Então, fiquem ligados. Mas aquilo que eu mais quero que o Cassaro autografe é este carinha aqui. É a minha edição 1 do Holly Avenger clássico. A primeira edição, primeira, primeira, tá? Lá atrás, tá? A edição definitiva, a nova versão. Mas esse carinha aqui foi onde tudo começou. E eu quero pegar o autógrafo dele aqui. Se eu der sorte da Erika Wann tiver por lá, também vou tentar pegar o autógrafo dela. Tomara que eu dê sorte. E é claro, tendo o JM Trevisan e o Marcelo Cassaro, vai que eu dou sorte e o Saladino resolve dar uma passadinha por lá pra autografar esse carinha aqui. Muito provavelmente eu vou pedir também pro Leonel e pro Gui, pro todo mundo autografar esse bichão bonito aqui. Mas essa aqui é a edição especial de Tormenta que... Melhor, a Dragão Brasil Especial Tormenta. Foi aqui que tudo começou. Com esse carinha aqui. Este pequeno, notável, vermelhinho. E eu quero muito o autógrafo deles aqui. É uma pena o Cassaro já ter saído da equipe e tudo mais. Reduz um pouco a probabilidade de eu ter um autógrafo deles. Mas vai que. E por conta do Leonel Caldella, eu vou levar este cara aqui. Talvez eu leve o Inimigo do Mundo. É porque eu não gosto muito da minha edição do Inimigo do Mundo, porque a minha edição do Inimigo do Mundo é a segunda edição que tem essa capa horrorosa. Muito provavelmente, se eu for pegar o autógrafo do Leonel, eu vou pegar na edição definitiva nova que vai vir com a caixinha junto. Então eu pego o autógrafo dele nas edições novas e eu deixo as minhas sorradas pra ler ainda. E deixo guardadinho as outras bonitinhas ali no cantinho sem destruir nem nada. Outra coisa que talvez eu compre por lá seja o Enigma do Sol Oculto de novo. Porque o Enigma do Sol Oculto, ele é um livro legacy. Então ele é um livro que eu tô jogando ele como deve ser, né? Livro e jogo estão escrevendo as coisas aqui, coisa e tal. Então essa versão do livro aqui tá sendo pra ser destruída mesmo. Pra ser usada rabiscada. Eu tenho uma página que eu arranquei aqui. Provavelmente no futuro eu vou ter que arrancar outra página. Então eu quero muito ter uma outra edição intocada. Eu ainda não terminei de jogar. Eu tenho que terminar de jogar ainda. Talvez eu jogue esses dias ainda o restinho. Mas eu gostei muito dele. Então eu quero ter uma versão dele inteirinha. Mas enfim, voltando pro Leonel. Então eu vou levar o Valkyrie da Cidade Sobre a Deusa pro Leonel assinar. Porque é o meu livro favorito do Tormenta RPG. Tormenta RPG, tipo, eu amo esse livro. Amo, amo. É muito foda. E eu tô ansioso pelo Arco 2 de Fim dos Tempos. Inclusive eu não tenho a versão física. Talvez eu compre lá no CCXP. Mas eu tô louco pra vir o Arco 2 de Fim dos Tempos, cara. Porque é Valkyrie. E eu amo Valkyrie. Porque é por causa desse livro. E eu recentemente, por causa da coleção Arton, eu comprei uma nova. Eu comprei a edição luxo do Tormenta 20. Só que eu já tinha comprado um Tormenta 20 físico. Tinha acabado de comprar. Assim que anunciaram a coleção Arton, eu pensei, putz, talvez vai ter o livro lá. Eu podia ter comprado junto. Mas enfim, já tinha aqui. Então por causa disso, eu tenho um segundo. Só que esse caninha aqui, eu já prometi pra um amigo meu. Então eu vou levar o meu Tormenta 20 pra toda a equipe assinar. Pra todo mundo que puder assinar, assinar. E eu vou levar esse caninha aqui, que ainda tá no plástico. Eu vou tirar no plástico lá na hora. Falar assim, assina pro meu amigo. Inicialmente é isso. E aí eu vou comprar provavelmente alguns bonequinhos nas lojas de colecionável que tem por lá. Não vou na Iron Studio. Porque aí o estúdio é complicado de eu resolver que ele ia por lá. Eu não gastei no financiamento do Jovem Nerd no nível pra pegar o dragão. Mas eu vou receber coisa de lá. Mas eu não tive coragem de gastar com aquele dragão. O dragão é muito legal, muito maneiro. Mas ele vai juntar muita poeira aqui. Tipo, eu já me ferro já por causa dessas coisas que esses penduricaram que juntam um monte de pó. Por exemplo, tá aqui feio pra cacete. Tudo cheio de pó. Mas assim, vou consumir várias coisas. E muito provavelmente na sexta-feira, que é o dia que eu vou... Proberto dia que eu vou entrar no CCXP. Eu acredito que eu vou chegar lá. Vou dar uma volta. Vou comprar já algumas coisas. Vou deixar na minha bolsa. Essa bolsa velha de guerra aqui. Vou carregar ela comigo. E eu vou carregar mais bagulho nessa outra guerreira aqui. Essa menina, essa moça aqui. Foi comigo até Porto Alegre três vezes. Duas delas com meu computador junto. Então tipo, esse carinha aqui, essa moça aqui, essa bolsa lá, muito guerreira. Então eu vou levar ela. Provavelmente eu vou levar a bolsa dentro dela. E aí quando eu chegar lá e tiver que despejar um monte de coisa, vai tudo que dentro. Tudo bonitinho, tudo legal. Talvez eu leve alguns lençóis ou coisa assim pra ficar por dentro. Pra tentar proteger os livros e tal. Vou dar meu jeito. Vou dar meu jeito. Na sexta-feira, depois que eu fizer as compras. Depois que eu fizer tudo que eu for fazer. Muito provavelmente eu vou fazer uma live daí. Não sei se eu vou fazer aqui no YouTube. Porque eu não sei se eu vou ter equipamento pra isso. Ou se eu vou fazer no Instagram, que é mais fácil por causa do celular. Ou se eu vou fazer na Twitch, porque eu também tenho isso no celular. Eu não sei se eu instalo a Twitch no notebook. Enfim, vou dar meu jeito. E aí a gente vê o que a gente faz. Só não vou estar com o microfone porque o idiota que guardou em algum lugar. Os acessórios de bancada do microfone. E não sei onde foi parar. Então agora me laquei. Então outra hora eu vejo o que eu faço. Então é isso. Nos vemos então na CCXP e quem for para lá. E para quem não for, vai ter outro vídeo depois. Falando sobre as presepadas e tudo mais que aconteceu comigo por lá. Eu esqueci até de dizer. Eu vou na sexta-feira e no domingo. Eu não comprei ingresso nem para quinta, nem para o sábado. Nos vemos na CCXP ou no próximo vídeo. Então, tchau, tchau. Game Over.